Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas de moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegue a você em primeira mão no vídeo de hoje estarei apresentando para todos vocês a moeda de 25 centavos do ano 2002 da segunda família do real, apresentar detalhes que faz com que essa moeda seja diferenciada para colecionadores amantes de anomalia, essa peça ela é feita no material de aço revestido de bronze ela tem o peso de 7,55 gramas, diâmetro de 25 milímetros, sua espessura de 2.25 milímetros o seu bordo é um bordo serrilhado como vocês não podem ver seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo você alinha a palavra centavo nessa posição que é uma imagem mais fácil de você identificar se sua moeda é reverso invertido ou reverso horizontal, dá o giro nesse sentido se a imagem do Deodoro da Fonseca sair nessa posição a sua moeda se trata do seu anverso comum normal seria a ficha para ser nessa posição quando eu dou o giro no seu padrão moeda observe que o seu reverso está na posição normal o que é de se esperar nessas moedas aqui de 25 cental do ano 2002 ela teve uma tiragem de 100 milhões e 96 mil unidades uma tiragem muito alta facilmente você consegue receber essa moeda de troco no começo do dia a dia ou meio mais fácil que é através do garimpo já se você tem a grande sorte de encontrar uma moeda dessa aqui com qualquer defeito ela agrega valor numismático para aqueles colecionador que procura moedas com anomalia essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em questão no vídeo de hoje é essa outra aqui vocês dão para ver a data dela em destaque o ano 2002 essa moeda aqui ela possui uma anomalia cobiçada e bastante valiosa para aqueles colecionador que procura esse tipo de defeito não são todos defeitos que colecionadores colecionam essa aqui é uma das mais principais para aqueles colecionador que procura moedas com anomalia ela se trata do seu reverso horizontal à direita uma moeda de erro clássico rara e difícil de estar encontrando só que não é impossível assim como eu tive a grande sorte de encontrar uma peça dessa você também pode estar encontrando a sua através de recebida de troco no começo do dia a dia ou meio mais fácil que é o garimpo observe que a palavra centavo está alinhada na sua posição normal quando eu dou o giro no eixo horizontal a imagem do Deodoro da Fonseca está deitada de lado por esse motivo essa moeda aqui ela se trata da reverso horizontal à direita o correto seria a imagem do Deodoro da Fonseca aparecendo nessa posição só que quando eu dou o giro na minha moeda observe que seu valor facial junto com a palavra centavo e seu ano de cunhagem estão todos deitados de lado uma moeda diferenciada para colecionadores defeito top e que você pode estar encontrando aí recebida de troco no seu comércio do dia a dia uma moeda diferenciada e que agrega valor numismático para colecionador uma peça que faz um belo destaque na minha coleção e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar esse detalhe para todos vocês vou estar aqui apresentando os valores de catálogo atualizado 2021 só lembrando a todos que catálogo varia de preço um para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma base primeiro catálogo que eu vou apresentar para todos vocês catálogo Bentes atualizado 2021 25 centavos aqui da data 2002 tirar de 100 milhões e 96 mil unidades ela é MBC de reverso comum vale somente seu valor facial que é de 25 centavos uma soberba 5 reais uma flor de cunho 15 reais e uma FDCE 40 reais já de reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus que é o reverso horizontal à direita e à esquerda qualquer data a partir do ano 1998 está catalogada em 20 reais um MBC 50 uma soberba e 120 uma flor de cunho já no catálogo amigo atualizado 2021 destaca que é o ano 2016 a da data 2002 quantidades de 100 milhões e 96 mil unidades ela é MBC de reverso comum está catalogada em 1 real soberba 5 reais uma flor de cunho 22 reais já de reverso horizontal qualquer data a partir do ano 1998 tanto à direita quanto à esquerda está catalogada em 30 reais uma MBC 70 uma soberba e 150 uma flor de cunho já o catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes horizontal 90 graus reverso rotacionado em relação ao anverso vocês dão para ver na imagem o anverso na posição normal reverso horizontal à esquerda e reverso horizontal à direita tendo destaque o ano 2004 o ano 2002 reverso horizontal à direita ela está catalogada em 30 reais esse valor são para moedas circuladas vocês dão para ver os valores de catálogo o catálogo Bentes catalogou ela nesse estado de conservação que essa minha se encontra em 20 reais o catálogo amigos e erros e variantes catalogou ela a 30 reais nos grupos de WhatsApp e Facebook seu valor gira em torno de 30 a 40 reais isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor essa moeda aqui do ano 2002 ela não é fácil de estar sendo ofertada nem nos grupos de WhatsApp e nem Facebook há uma variação de data tem data que aparece com mais frequência já outras data dificulta muito e você tem que estar observando esse detalhe qual é a moeda que você tem e a data que ela está apresentando com esse tipo de defeito são moedas diferenciadas e que atrega valor numismático para colecionadores amantes de anomalia e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima